Música Eu, quando eu falo lá, onde fica a área da cozinha, onde há um pátio, eu ajuto assim numa lixeira, pego uma sacolinha, ajuto tudo e despacho, onde o caldo despacho. Você usa luva, máscara, alguma coisa assim? Não, máscara só quando eu vou trabalhar mesmo. Na questão de lixo não, né? Mas os cuidados são mais arredondados na questão de lavar as mãos e lavar mais o local onde a gente coloca o lixo. Em relação ao lixo, nunca dormi dentro de casa, né? Agora, em termos de engenharia, isso mudou muito com essa situação do coronavírus. Deixar o sapato fora, chegar em casa lá, tomar um banho, diria que não acontecia isso. A gente sempre teve cuidado com lixo, né? Dos bichos, né? Dos ratos, baratos, essas coisas assim, mas pegar com luva assim, eu acho que não. Porque a gente chega da rua, a gente lava a mão. E aí E aí E aí Tchau, tchau.